Olá, meu povo bom e amigo do canal Antigas Imagens Antigas. Vamos fazer uma pré-viagem, né, por fotos antigas do Rio de Janeiro, perfeito? E vamos começar justamente pela Avenida Rio Branco, né, mostrando a vocês o Hotel Avenida nos anos 1910. Tá claro então? Ah lá, esse é o Hotel Avenida, aqui tem a sua torre, perfeito? E a gente vê também aqui, ó, o prédio, né, do Clube Naval e lá atrás o famoso Teatro Municipal, perfeito? Então, gente, nossa primeira imagem é a imagem do Hotel Avenida, que nós vamos ver daqui a pouco em mais detalhes, tá certo? Vamos seguir? Continuando então, Avenida Central, 1910, e a gente tem aí essa visão mágica, né, fantástica dos carros na Avenida Central. E novamente a gente tem aqui, ó, a presença do Hotel Avenida, né, uma luminária e atrás tem a torre do Hotel Avenida, perfeito? Já tínhamos falado sobre ele, vamos falar ainda mais um pouquinho. Aí a gente chega aqui no Hotel Avenida já em 1911, esse aqui é o Hotel Avenida, perfeito? Nesse hotel, né, no seu térreo, né, havia a Galeria Cruzeiro, onde tinha o Café Nice, né, Mais ao lado a gente tinha o Café da Brama, né, que era o reduto da boemia carioca, perfeito? E mais uma vez a gente pode ver aqui, ó, a torre do que na época, né, era o maior prédio do Rio de Janeiro, que era o prédio do Jornal do Brasil. Tá claro? Vamos seguir? Mais uma foto então, essa do Avenida Benamar em 1907, né, E a gente pode ver aqui, ó, esse descampadozinho, né, essa pedreira, era a pedreira do Morro da Viúva, perfeito? Essa Avenida Benamar, ela nasce com um aterro de parte, né, é o primeiro aterro do Rio de Janeiro em função do desmonte do Morro do Castelo, uma parte dele, né, tá? Boa parte, essa avenida, né, ela era a continuação da Avenida Rio Branco, tá claro? Isso é Avenida Benamar, 1907. Mais uma questão, mais uma imagem, uma imagem fantástica agora, da Avenida Rodrigues Alves, em 1930. A gente pode ver aqui o que passou a ser o maior arranha-céu do Rio de Janeiro, que era o edifício da noite que fica na Praça Amalá. Ah, percebam que a gente não tem aqui a Perimetral, né, que infestou a vida da gente durante tanto tempo, né, enfeiou demais também a Avenida Rodrigues Alves. Hoje já não existe mais, a situação atual é bem até parecida com essa aqui, perfeito? Nós estamos aqui chegando à Praça Amalá, né, no que seria quase o bairro da Saúde, Gamboa, mais ou menos por ali. Vamos seguir? Mais uma foto, essa aqui do Lago de São Francisco, Lojas à Brasileira, de 1913, né, era um magazinho importante daquela época, né, o interessante é a gente ver anual, escritos com dois N's, a gente vê aqui, ó, Preços Sensacionais, né, interessante, a Brasileira, escrita com Z, também era uma loja comercial famosa, né, antes do aparecimento, já tinha na época, né, o Parque Royal, o magazinho Parque Royal, que era concorrente, né, desse grande magazinho que nós tínhamos no Lago de São Francisco, perfeito? Então, Lago de São Francisco, que a gente vai ver daqui a pouco, que também nós tínhamos a presença do Parque Royal, tá? A gente vai ver daqui a pouquinho essa imagem. Seguindo, então, mais uma foto, Avenida Central, com 7 de setembro, né, e a sede do jornal O País. O jornal O País ficava justamente na Rio Branco, né, isso é 1912, então a gente tem ainda Avenida Central, perfeito? Esquina com 7 de setembro. Mais à frente, por questões políticas, esse jornal foi incendiado, né, e acabou que ele nunca mais teve o alcance que ele tinha antes do incêndio. Perfeito, então? Mais uma foto belíssima, né, fantástica foto. Seguindo, Avenida Central, 1910, Escola de Belas Artes, na época Escola de Belas Artes, atualmente é o Museu de Belas Artes, ao lado a gente tem a Biblioteca Nacional, e mais ao lado, né, a gente tem o prédio do Supremo Tribunal Federal, perfeito? E aqui nós temos nosso querido Pão de Açúcar, né, olha que tranquilidade, né, que belo boulevard, né, que nós tínhamos, né? Certamente a gente está bem próximo aqui desse lado, né, do Teatro Municipal, a gente está bem próximo, né, do Clube Naval também, dos prédios, todos esses prédios ainda existem, tá? Esse é o que menos existe, né, uma parte dele foi demolido, mas ainda tem resquício desse prédio, esse está intacto, da Terra Nacional, e esse também está intacto, como estão intactos também, o Clube Naval e também o Teatro Municipal. Mais uma imagem, vamos seguir? Mais outra imagem, essa aqui é o Clube de Engenharia e o Jornal do Brasil, Avenida Rio Branco, 1928. Gente, a gente tem aqui o prédio do Jornal do Brasil, que já foi, né, nessa época ainda era o maior prédio do Rio de Janeiro, mora o maior arranha-céu. Ao lado a gente tem a Associação dos Empregados do Comércio e mais ao lado a gente tem o Clube de Engenharia. Então aqui é o Clube de Engenharia, Associação dos Empregados do Comércio e o Prédio Nacional do Brasil. Dos três, o que não existe mais é esse, quer dizer, na verdade os três não existem, mas existe realmente o Clube de Engenharia, nesse mesmo endereço, nesse mesmo local, num novo prédio e a Associação dos Empregados do Comércio também ocupando um novo prédio, né, esses aqui foram demolidos, todos eles, né, e aí nós temos ainda o Clube de Engenharia nesse mesmo local e a Associação dos Empregados do Comércio também no mesmo local. Perfeito? Vamos seguir com mais uma foto? Avenida Rio Branco, 1929, novamente a gente vê ali o prédio, né, a torre do prédio do Jornal do Brasil. O interessante é o movimento dos carros, né, interessante a gente analisar essa luminária que foi feita especialmente, né, para a inauguração, né, foi feita especialmente para a Avenida Rio Branco, né, e seu canteiro central. Perfeito? Vamos seguir? Mais uma foto, então, eu tenho Avenida Rio Branco, 1930, o prédio do Jockey Club, tá, do Jockey Club, eu não posso falar Jockey Club brasileiro, vou explicar por quê, né, Mais à frente o Jockey Club se une com um derby clube formando aí sim o Jockey Club brasileiro. Esse prédio ficava na esquina da Avenida Rio Branco com Almirante Barroso, que é hoje a Almirante Barroso, né, ao lado, gente, a gente tem um hotel importante também que mais à frente foi até ampliado, né, que é o hotel, o Palace Hotel, tá, que ficava também na Avenida Rio Branco, tá, próximo a Almirante Barroso. Tá claro, então, gente, vamos seguir? Bom de Tijuca de tração animal, 1905, gente, é interessante que são raras as fotos quando a gente vê esse transporte, né, o bom de puxado a burro, essa é no bairro da Tijuca. E já que fomos para a zona, chegamos na zona norte, né, vamos passar antes no campo de São Cristóvão, né, no bairro imperial de São Cristóvão, né, essa é uma área, né, do bairro de São Cristóvão, onde a gente tem hoje aqui, por exemplo, esse casario foi todo abaixo, nós temos aqui a escola municipal Gonçalves Dias, nós temos também o Colégio Federal Pedro II, nós temos a sede da Casa, né, Caçula, e essa sede já foi uma concessionária de automóveis, e foi também a sede do SBT no Rio de Janeiro. Se a gente andar um pouquinho mais, eu chego na quadra do Paraíso do Tuiuti. Inclusive, já que eu tô falando em Tuiuti, é nessa ruazinha que o Tuiuti desfila, né, faz seus ensaios técnicos, preparando-se para o carnaval, perfeito? Esse é o Campo de São Cristóvão, essa área aqui é onde nós temos hoje o centro de tradição nordestina, tá claro? Então, esse aqui é o Campo de São Cristóvão, perfeito? Então, gente, podemos seguir? Mais uma foto? Chegamos, então, ao carnaval de 1908, o curso, né, o curso na Avenida Rio Branco, já era a Avenida Rio Branco, porque vamos lembrar, em 1915, falece o Barão do Rio Branco, e havia sido prometido a ele fazer a sua homenagem. Então, a Avenida Central só se chamou Central porque o Barão do Rio Branco não aceitou a homenagem a ele. Essa homenagem só pode ser feita quando o seu falecimento, em 1915. E aí tem um dado interessante, porque em 1915 nós tivemos dois carnavais, né, porque a Prefeitura do Rio cancelou o carnaval em função do falecimento das proximidades do carnaval do Barão do Rio Branco. E aí, o que aconteceu? O povo ignorou a proibição da Prefeitura, continuou brincando o carnaval, e mais à frente, a Prefeitura marca um novo carnaval. E o povo aceita o novo carnaval, e pela segunda vez, no ano de 1905, ele comemora o segundo carnaval. Perfeito? Então, a partir de 1915, a Avenida Central passa a chamar Avenida Rio Branco. Perfeito? E esse é o curso, né? Esse curso, gente, era uma manifestação claramente da elite, da aristocracia carioca, que com seus carros, muitos deles, inclusive, eram alugados, um grupo de pessoas ia, né, nesses carros conversíveis, distribuindo confete, serpentina, e havia uma troca, né? O público assistente mandava confete e recebia serpentina, e recebia, e mandava serpentina e recebia confete. Esse era o curso. O curso desfilava muito também na Avenida Beira Mar. Tá bom? Vamos seguir, então, nossas imagens. Mais uma, Largo da Carioca e Rua Uruguaiana, em 1929. Esse prédio já não existe mais. Esse prédio foi demolido, né? A gente tem atrás dele, né, a Igreja de São Francisco da Penitência e também o Convento de Santo Antônio. Perfeito? Esse Largo foi... O Largo foi alargado, perfeito? Tornando-se o atual Largo da Carioca, onde tem, inclusive, uma estação do metrô aqui. Perfeito, gente? Tanto desse lado, quanto desse lado onde eu estou, digamos assim, né? Aqui nós temos a nossa querida Rua Uruguaiana e lá no final a gente tem o que a gente conhece hoje como Camelódrico. Perfeito? É um centro de compras populares. Seguindo, mais uma foto. Inauguração do Magazine Parque Royal, falei ainda há pouco sobre isso. Esse Magazine Parque Royal ficava ao lado da Igreja de São Francisco de Paula. A gente quando está no Largo de São Francisco, a gente não consegue perceber isso aqui, né? Essa rua é Ramalho Ortigão. Ramalho Ortigão foi o primeiro proprietário do Parque Royal, foi quem fundou o Parque Royal, né? E essa rua foi dada, então, em homenagem a ele. É que essa igreja aumentou um pouco, então ficou uma varanda maior, tem uma calçada bem ampla, aí a gente consegue perceber a existência de onde estaria atualmente, né? O Parque Royal. E essa rua, claro, foi um pouco alargada, né? E aí a gente entende a existência do Parque Royal, que era um magazine importantíssimo, era, digamos, o shopping da época, né? Porque era uma loja com sessões separadas de roupas, de brinquedos, né? De uma série de artigos, né? Separando sempre por variedades, né? As variedades possíveis de artigos, então eles eram separados, né? É a ideia que a gente tem de hoje dos nossos shoppings, perfeito? Mas era uma loja só, tá bom? Era o Magazine Parque Royal. Vamos seguir? Seguindo, então, mais uma foto, eu tenho a Praça 15 de Novembro, 1906, Antigo Mercado do Peixe. Esse prédio aqui, ó, aqui era o Antigo Mercado do Peixe. Nota que você tem uma doca aqui, onde chegavam os barcos, né? E aqui eram vendidos os peixes. Isso é Praça 15 de Novembro, 1906. Desse lado, a gente teria o que hoje a gente conhece como o Passo Imperial, né? Desse lado aqui, um pouco mais à frente. Tá bom, então, gente? Perfeito? Vamos seguir? Mais uma aqui. Praça da República, Ministério da Guerra, Prédio da Prefeitura, 1903. O prédio da Prefeitura é esse aqui, ó. Esse prédio não existe mais, ele foi derrubado para dar lugar à passagem da Avenida Presidente Vargas. E aqui, gente, o Comando Militar do Leste que a gente conhece hoje, esse Comando Militar do Leste é essa parte frontal do Ministério da Guerra foi derrubado e foi criado um novo prédio. Percebam, as laterais ainda hoje estão de pé. Só foi derrubada a parte frontal onde foi feito o Ministério da Guerra na época, né? Que atualmente é o Comando Militar do Sudeste. Aqui em frente, claro, eu tenho a Praça da República. Tá claro, então? Um quiosque aqui, um quiosque aqui, um concorrendo com o outro. Vários, né? Transportes, né? No caso aqui, bondes puxados a burro. Aqui a gente tem cargas também de burros, né? E talvez a gente tenha aqui algum transporte de pessoas. Mas aqui me parece todos eles mais de carga. Lembrando que eu estou muito próximo, né? Da Central do Brasil. Perfeito? Talvez essas cargas se refiram justamente à Central do Brasil. Tá bem? Vamos lá? Seguindo, então, mais uma foto. Praça 11 de junho de 1930. Fantástica essa imagem. Esse prédio não existe mais. A gente tem um prédio lá no fundo. Olha só, uma torre que ainda hoje é possível ser vista. Que é a torrezinha da Companhia de Gás. Aqui tanto é que você tem aqui o depósito de gás. Tá certo? Isso aqui nós estamos indo em direção à zona norte do Rio de Janeiro. Ali tem o pico do Apagaio, o pico da Tijuca. Tá claro? Me parece, eu tenho quase certeza que essa rua que está chegando aqui é a rua Marquês de Sapucaí. Que tem esse lado pra cá e tem o lado pra lá. Existe o outro lado da Marquês de Sapucaí. E lembrando que daqui pra lá é o que nós temos hoje o Sambódio. Tá bom? Da cidade maravilhosa. E essa praça diminuiu bastante hoje onde nós temos o monumento a Zumbi dos Palmares. Tá claro? Então, esse prédio não existe mais porque aqui foi tudo demolido, né? E você vê mais à frente as palmeiras do canal do Mangue. Perfeito? Era a Avenida do Mangue que atualmente a gente conhece como Avenida Presidente Vargas. Essa parte era a Avenida do Mangue, né? A parte de onde eu estou falando, digamos assim, é a que é atual Presidente Vargas. Mas agora a gente chama tudo de Presidente Vargas. Tá bom? Vamos seguir? Mais uma foto? Uma foto da Praça Tiradentes em 1906. É mais uma foto que eu confesso que eu ainda estou confuso em relação à direção dessa foto. Eu não consigo me situar muito bem. Confesso a vocês, se os amigos entenderem a situação dessa imagem, mandem pra gente nos comentários pra que a gente possa conversar um pouco mais sobre ela, né? Aqui a gente tem a verdadeira Praça Tiradentes e aqui, claro que essa praça aumentou bastante pra cá, né? Não era tão larga assim. Mas eu queria saber que orientação eu tenho, né? Onde está o Carlos Gomes? Onde está o João Caetano? Só pra gente ter uma noção. Tá bom? Se você puder, comente, dê seu comentário sobre essa foto, essa imagem maravilhosa. Vamos lá? Vamos seguir? Mais uma Avenida Rio Branco Hotel Avenida Anos 1910. Não vou falar de novo porque já falei, já contei a história dessa imagem. Gente, foi um prazer muito grande estar aqui conversando com vocês, mostrando um pouco, né? Fazendo esse breve passeio, né? sobre o Rio de Janeiro Antigo. É claro que a gente procura trazer sempre novos dados, novas histórias, né? Mas é o que a gente sabe. Eu não estudei muito pra isso. É o que eu venho acumulando de conhecimento, né? Ao longo do tempo. Gostou do vídeo? Não deixe de dar seu like. Se puder, clicar no sininho pra ficar notificado dos nossos vídeos. Eu te agradeço. Se puder, se inscrever em nosso canal. Eu também agradeço muito em nosso canal Antigas Imagens Antigas. Obrigado a cada um de vocês.